Olá prevencionistas, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre o LED que tá fazendo essa cor ali no fundo Olha só a mágica, mudança de cor rapidinho aqui no fundo Como se você tivesse várias luzes Vem comigo Você pode estar pensando o que isso tem a ver com saúde e segurança, com prevenção de acidentes Mas aqui eu quero te mostrar as maneiras que você pode gerar Deixando os seus vídeos mais atraentes, mudando o cenário Sem ter um cenário tão sofisticado como o meu aqui Eu apenas investi em algumas luzes e essas luzes me fazem mudar a cor do cenário Aqui na palma da minha mão, ó, pelo celular Essa Luxio P200 Aí você pode me dizer, Romildo, essa iluminação deve ser muito cara É um bastão pequenininho que eu vou mostrar pra vocês aqui Tá aqui, ó Eu coloquei até nesse pedestal E é muito pequeno, na palma da minha mão aqui, ó, o bastão E você tem a rosca em uma das suas extremidades Que dá pra gente fazer e colocar num tripé Ele também tem uma parte imantada aqui atrás E uma chapinha que eu posso tirar Olha só E aí eu coloco entre alguma coisa e o imã vai grudar aqui na chapinha É muito bom Ele tem um botão de liga e desliga aqui em cima E você pode conectar, como você está vendo, pelo celular É muito prático Eu que me filmo sozinho É ideal pra mim Porque eu posso mudar facilmente a cor do cenário Apenas mudando as cores aqui na minha mão, ó Deixei aqui no vermelho Deixei aqui agora no verde Então eu tenho as cores RGB aqui Eu posso deixar a intensidade Bem fraquinho, bem forte E aqui também a abrangência, né Mais claro, mais escuro Eu também tenho a luz branca Que eu posso deixar ela no tom quente 3 mil e poucos lux, né Só fazendo uma correção Lux se refere à intensidade E Kelvin, a cor da luz A temperatura da luz E aqui, 5600 Kelvin, né Porque aí fica na cor mais branca Mais próxima à luz do dia Eu também tenho, gente As cenas Que eu posso criar as cenas aqui, ó Se eu clicar aqui Ele vai fazer os efeitos Baseados na cena que eu escolhi Então ele vai ficar mudando de cor Fazendo esses movimentos Conforme a cena aqui que eu escolhi Aí vamos supor que eu queira Colocar Essa daqui, ó É o Gorgeous Ele vai mudar fazendo Esse cenário aqui também Outras formas de você editar Você tem cada cor aqui específica E você vai fazendo a setagem dela A maneira que você precisa Da maneira que você precisa, né E aqui eu posso desligar também, ó Eu desligo aqui No botão On-Off E ligo Tá muito prático E essa luz Caso você queira adquirir Aí você tem as cenas diversas, né Na batida da música Caso você queira colocar Se você quiser adquirir Essa luz Ela é muito barata Ela tem um índice de reprodução Altíssimo De 95 IRC Esse índice indica a qualidade da luz Que ela não interfere Na cor da sua pele São luzes profissionais, tá Eu tenho Tá me clareando aqui Como uma luz principal Eu tô com um softbox, né Softbox, um canhão de LED Eu tenho pra preenchimento Essa luz aqui Um outro LED Pequenininho da Aptio Que eu vou deixar aqui também O link pra você adquirir Caso você queira Tenho lá no fundo Que tá fazendo aquela cor lá Lá no fundo Aqui na minha direita Também um outro LED da Aptio São pequenos LEDs Que tem uma Potência absurda E você consegue fazer A sua composição Da maneira que você quiser Então Fica a dica de hoje Se você quiser Ter esses LEDs Na sua produção De audiovisual Clique no link Aqui embaixo Na descrição Que você vai lá Exatamente no local Que eu comprei E você pode adquirir Facilmente Ok? Então Fique seguro E produza seus vídeos Com maior qualidade Com mais imagens E aí você vai agradar Muito mais A você E as pessoas Que estão vendo o seu vídeo Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço Não se esqueça Se ainda não se inscreveu No canal E chegou até aqui Não seja ingrato Dê o like Se inscreva E compartilhe Na sua rede social Fique seguro Tchau E aí Tchau